Miss Loba Loba Miss Loba Loba Miss Loba Miss Loba 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 Loba Que não tira assim, não Ballando tudo e terapero é a mesma coisa Língua no stregado, não é português E quando canta esta mirada de canções A gente que me guarda, forse é bem com passão Capiste uma palavra que lhe que eu cantava Sicuramente me diria, fortunado Mas a gente quer que esta pronunciação É a rosa e a nera, é tudo aqui a questão